Daquele jeitão, digo malaca, pesado com os parceiros, é nóis que tá, atravessou o videoclip, alegria malaca, daquele jeito, ó, 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 e a naveira eu mandei pro cá, na mata, e a mata eu vou selecionar, pra agora, e pros nós que quer invejar, respeitar, nós é o plug que tá aqui pra somar, na peita. Na favela hoje, na guia, é infeliz, tá, que a bichu dos menores vai sacar, sem pressa, dirou logo pra tudo, ó, quem dera, que nós ia poder ficar, ó, é lá, ó, ó, e eu não giro na quebrada, a gatona engordou, me colocou de cinto, me roubou o retrovisor, pra mim não vai dar lá, mas a favela achatou, O cheio no grau, e o coração disparou, teus jutou, ó, 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 e aê mano beat, uma amizade de verdade cura a depressão, eu sou baloca, bagunceiro, mas nós é visão, Olha esse mundo como tá cheio de ilusão Vários menor perdeu a vida e entrou na contra A mão menor de doze, trancado na fundação Menor de treze, traficando o de oitão e o de quatorze Praticar o cinco sete, o de quinze de hornete lá na dezessete Difícil mesmo é ter que aceitar Mano sabota e o iguinho não vai mais voltar Essas paradas é complicado e mexe com a mente Dá uma saudade das antigas quando era diferente Menor de doze, só rodava pião Menor de treze, já cortava na mão E o de quatorze, só jogava gozão E o de quinze, instruído, não falha na missão E não falha na missão E fim de semana chegou Só jete ser capacente É os de raça boa Que atracar no baile, em cima do foguete Já saca os retrovisor Ativa o modo mandra Que vem de meia meia descendo a ladeira A mão chave, raspando os escapim O leitando a favela Pra cima e pra baixo é só grau de magrela A transalto, a triunfo E a milido que os moleque penera De tozeira e a palpeira Na mão dos menores parece bicicleta Sempre sonhei ter uma dessas E o que eles pensaram me interessa Vou aprender a dominar ela É machar no foguete, machar nas bonecas Vou aprender a dominar ela É machar no foguete, machar nas bonecas Só grau e bololô Porque com os mandra que é pouca Nós tiras de girar até travar o motor Se zoar o robô, nós vai lançar outro Só grau e bololô E os bico pula alto Quando os menores conduzindo o foguete Se arrumar o tapete Só roda pro alto Só grau e bololô Porque com os mandra que é pouca Já tiras de girar até travar o motor Se zoar o robô, nós vai lançar outro Só grau e bololô E os bico pula alto Quando os menores conduzindo o foguete Só arrumar o tapete Tá ligado, tá ligado Ó, por cima da polo, da lacoste Aquela cartinha de ouro maciço Já fui tirado de vagabundo E hoje na quebrada eu sou a inspiração Havaiana pregada é passado Pisante é Nike de modelo gringo Hoje nós daquela barulhada E no vira-virou Mudei minha condição Hoje nós daquela barulhada E no vira-virou Vou passar de nave na quebrada A BM, o atal da Yamaha Eu só quero ver a cara dos bico Que já desmereceu o meu som Acelera, então tá com a marcha Já que a naveira tá quitada Dando um papo, o sofrimento e os bico Se liga que é 2G produção Vou passar de nave na quebrada A BM, o atal da Yamaha Eu só quero ver a cara dos bico Que já desmereceu o meu som Acelera, então tá com a marcha Já que a naveira tá quitada Dando um papo, o sofrimento e os bico Se segura é a superação Então pega a visão E na quebrada tá chovendo mulher Lembrei daquele tempo Que eu andava a pé Não dava nada Era o menor ralé Hoje desbrava o mundo E é só grau de teneré É assim que é É assim que é Nada vai abalar Os inimigos tá no pé É assim que é É assim que é Nada vai abalar Os inimigos tá no pé Bandida posa Checou lá do meu lado Sabe que o patrocínio Não é só perfume importado Fala com nós Porque nós tem dinheiro É disso que as bandida gostam Implora, chora, liga o dia inteiro Carona é só lugar na roda Porque é É assim que é É assim que é Nada vai abalar Os inimigos tá no pé Ô neguinho Ô neguinho Ô neguinho Favela do Davaro Espião Na quebrada em busca do cifrão Sua mãe fala, pelo amor de Deus Protege esse menino que ele é bom Aquele que luta e não falha O sucesso vem logo na virada Quem se apega muito, meu Deus É difícil de cair numa cilada A favela venceu A favela venceu A favela venceu A favela venceu Meu Deus, protege os filhos A favela venceu A favela venceu A favela venceu Meu Deus, protege os filhos Pra finalizar Daquele jeitão Acata a visão se quiser, certo? Vence, 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 vence Vida longa aos meus inimigos Pra que eles possam aplaudir Minha vitória de pé E nunca mais desacreditar De um menor da favela Que eu te trago Coisa boa é dar volta Só prosseguir deixar de boca aberta Quem sempre me criticou E a pena que leva onde ele jamais pisou Muitos vão falar que é sorte Mas já caminhada nem acompanhou E por isso a história é fácil E falar pra geral que sempre ajudou E aqueles que fortaleceu Quando a permuta suma e não passa batido Primeiramente pra ender Depois vir a família e depois os amigos Primeiramente pra ender Depois vir a família e depois os amigos Imagina quando nós tiver gordão de malote Vão falar com sorte Vão falar com sorte Não põe não De foguetão na quebra da tua cera no forte Vão falar com sorte Vão falar com sorte E aí, dois jeitos Imagina quando nós tiver gordão de malote Vão falar com sorte Vão falar com sorte Não põe não De foguetão na quebra da tua cera no forte Vão falar com sorte Vão falar com sorte Vão falar Vão falar Então deixa eu te explicar Que o bode tá gravado Pode repar que eu vou dizer É pro canal Lá da do 2G E o neguinho tá mandando Sabe que aqui é na hora E o Louriba tá comigo Fechou o bode, Deus maloca E o parceiro vem no beat Eu venho no improviso Pode ir pra que é só pra mandar na hora E deixar comigo Ai 2G cê tá gravando Eu rimo até de manhã Forte abraço Saltorello Salve, salve aí Renan Nos parceiro é nós que tá Na quebrada do Maná Escuta que esse é foda Ele vai destravar Oi os moleque é pesado Humildade proceder Pode ir pra então tá gravando Eu mando abraço pro 2G Pesadão cê tá ligado Olha só vou te falar É o quintal dos perigosos A quebrada do Maná Pesadão cê tá ligado As menina paga um pau Pode ir pra solta a meia Só tá que o Renan vai dar um grau Tu tá ligado que é rima na hora Vai segurando que eu falo pra tu Então chega a pesadão Tu tá ligado Eu quero ver Eu quero ver Essa voz pra mim já é pro canal do 2G Eu quero ver Eu quero ver Essa voz pra mim já é pro canal do 2G Tu tá ligado Mandando pesado Se liga parceiro Não tem Mas depois Tu tá o Lourinho Que tá o Z.O. E o I.U.R.I. da P.2 Tu tá ligado Mandando pesado Se liga é pro 2G Manda um salve pro parceiro Neguinho da BRC Tu tá ligado Mandando pesado Vou falar Sem parte de paria Oi vai família Oi vai família Oi vai família Acessa o balalá do 2G Que o moleque é fi Oi vai família Oi vai família Acessa lá o canal do 2G Que o moleque é mídia Moleque que o anda com a vida Oi vai família Só pra quem lembra tá Só pra quem lembra tá E final de semana reúne a galera Não talento, nada, nada Tiro retro, paz, é pra ficar manchado Mas arranca a plata Chama de primeira, já faz a segunda Deixar o sol no vale Se o fluxo tá milhão É só grau de lado E partir na navalha Arrepiado o monstro Tô de XT na quebrada Tiro retro, paz, é pra ficar manchado Tiro retro, paz, é pra ficar manchado Um monte